E aí E aí E aí E aí E aí Estamos ao vivo Bruno Estamos ao vivo A foto que tá aqui Tá só do nosso podcast Tá só da capa Troca então Calma galera Estamos com problemas técnicos aqui Estamos começando Então bora lá Bruno Bom dia galera Estamos começando mais um podcast Café com Barbelos Com a participação especial Claro de vocês Que é muito importante Pra dar continuidade No nosso programa aqui Então o tema de hoje Não mais importante Não tão importante Bora lá Que eu vou botar na tela aqui Máquinas da China Pra 2023 Se essa China realmente Vai dominar o mercado Como é que eles estão Em tecnologia De maquinário Pra 2023 Nesse podcast de hoje Eu e o Bruno vamos debater Vamos conversar com vocês também Que é muito importante Dar a ideia de vocês E falar sobre a nossa opinião Realmente se vale a pena Se não vale Se eles estão com tudo Pra 2023 Sobre máquinas de cortar cabelo O que que tu acha aí Bruno Vamos lá Bom dia Isso aí galera Bom dia Bom dia Reis Tudo bem Sejam bem-vindos pessoal Cara É um tema muito bacana Acho que é uma pergunta Que a gente sempre recebe ali Diariamente Como é que tá os projetos da China Como é que tá os projetos De máquina Pra 2023 E se a gente acha Que as máquinas da China Vão dominar o mercado Cara Eu acho que 2023 Vai ser um ano Muito forte Pra China Eu acho que já começou Agora no final De 2022 Viu muita máquina boa Muita coisa boa A gente tá entrando Uma máquina de motor magnético Agora Máquina de motor Sem escova Então eu acho Que 2023 Vai ser um ano Muito bom Pra China Assim Ela vai dar uma dominada Ali no mercado E crescer muito Com uma marca própria Eu vi que o Willer Já tá com a Lence Pro Ali na mão É uma máquina Que eu já encomendei A minha Tô esperando chegar E eu queria que você Desse um feedback Pra gente aí Do que você tá achando Dessa máquina Que é uma das melhores Do ano de 2022 Cara Eu tô com Dois monstros Daqui Vamos lá Do final De 2022 Pra 2023 Que é a MRD E a Essa Ripple É a mesma Lence Tá galera Só porque é ruim De falar pra caramba A gente acaba falando Lence Porque realmente Jesus amado Como é que é a boneca Ripple 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 O Bruno Mange é mais no inglês Do que eu Assim cara Isso aqui São dois monstros Realmente Eles vão dominar Com tudo Eu tô dando já Um spoiler Do review Porque realmente Bruno Cara É fora da curva As máquinas São fora da curva Principalmente Essa daqui Que se não me engano Ela é uma gama Busset Né Bruno Por dentro Com todas as peças Lâminas E com plaqueta Eu já dei umas piadinhas Ali realmente Por dentro É a mesma plaqueta Da Babyliss A mesma plaqueta E se não me engano A mesma mola Que utiliza na Babyliss Nessa máquina Cara Isso aqui é algo Absurdo O corte O trabalhar da máquina O design dela Na minha opinião Claro que isso O design Cada um tem o seu próprio O pessoal tá muito Muito fã do design Da UAU Só que assim Ela tem até uma ergonomia Que lembra um pouquinho Bruno O encaixe da lâmina Da gama Ergo Lembra aquela lâmina Bem pra trás Uma pegada Um pouco diferente Um pouco mais curvada Pra trás Na gama Ergo Não tem muita eficiência Não Vou ser bem sério Mas nessa máquina Ela teve um balanço Bem melhor Uma pegada melhor Essas ranhuras Aqui atrás galera Lembra bastante As ranhuras De uma máquina da UAU Então é uma pegada Um pouco mais confortável Cara E esse conjunto A minha já Eu tive a A sorte De fazer O review da Lens Tradicional E o review Agora da Ripple Pro Pro Que ela querendo ou não É uma Lens Pro É uma versão da Lens Melhorada Ela já veio com uma lâmina Muito Muito melhor Lâmina cerâmica Em cima Que não aquece Praticamente nada E a Lens Tradicional Ela é um pouquinho Mais bonita Toda de metal Mas na minha opinião A lâmina aquece demais Então a vez Traz um desconforto Que eu acho Que não é tão interessante Logo logo Vai estar recebendo A tua Porque a máquina Cara É fora da cura Eu recebi hoje Você já recebeu E também Já mandou Wmark NG411 Achei Ainda não Testei Não olhei Mas achei O projeto Já interessante Sobre essa Lens Eu vi Que ela Deu um Burbulhinho Tá em todos Os canais Do youtube Nos gringos E tudo mais Tem muita gente Falando sobre ela Que é o mesmo Projeto Da Babyliss Da Boosted E da Low Pro É a mesma Coisa interna Com uma ergonomia Um pouco diferente E eu vi recentemente O vídeo do Eu não lembro O nome dele agora Mas é um youtuber Bem famoso Dos Estados Unidos Da América E ele falou Que ele gostou Mais da ergonomia Da Lens Do que ele gostou Da ergonomia Da Low Pro Por conta dela Até essa parte Um pouquinho mais curvada Mesmo ali Que lembra A ergonomia da Erva Então eu acho Que a China Cara Ela tá vindo Muito forte agora Porque parece Que eles realmente Perderam o medo Tipo assim Ah Vamos lançar Nossas máquinas lá A gente que fabrica mesmo Vamos vender E vamos arrebentar Eu não acho Que eles vão Eles vão dominar Assim a questão de tempo Na realidade Eu acho Que a China Ela já dominou Tá O mercado Da barbearia No geral Assim Porque tudo é fabricado Lá hoje Então é questão De tempo Que o pessoal Lançar uma marca própria E começar a revender O que eu acho Que não vira muito Que eles fazem Um pouco É Vender A mesma marca A mesma máquina Com a mesma marca Isso eu acho Que é um ponto falho Mas quando eles lançam Uma marca própria Igual a Lens Que a gente sabe Que os componentes dela É uma Babyliss Mas a gente tá falando De outra máquina Independente do que Mad Show né Bruno Mad Show também É a mesma pegada Exatamente É uma coisa Que é muito forte Igual a Mad Show Ela chegou muito forte O mercado É o Tassil Reis Olha Seu parente aí Reis também Ele mandou Qualidade Praticidade Preço baixo Elas tem tudo Então a possibilidade Da China Dominar o mercado Vai ser muito grande Assim Eu acredito Que uma hora Ou outra O UOL Vai dar uma acordada A Indies Vai dar uma acordada Vai lançar ali Mais algumas máquinas Algumas coisas Pra concorrer Mas no momento Eu acho que Que a Lens Mad Show O Pop Barbas Eles estão Estão imparáveis Então É difícil Bom dia Cleiton Bom dia Ricardo Bom dia Galera A China Já tá Bumando o mundo Concordo Estou Estou abrindo O meu YouTube Aqui pra acompanhar A galera também Agora que o meu celular Pegou a carga Cara Com certeza O que é legal Bruno Que é um ponto Que a gente não Não comentou ainda Porque assim A Lens Versão de acabamento Na minha visão É a mesma Lâmina Da Skeleton Esse design Aqui Estou tentando Trazer uma de acabamento Para o nosso canal Para a gente comparar Na minha opinião É o mesmo desenho De lâmina E se eu não me engano A Lens Pro De acabamento Ela já tem Essa lâmina Extra fina Extra fina Bruno Que dá Esse acabamento Top Que acontece Na nossa 707Z Que é essa lâmina Da Gold FX Que ela realmente Tem um grande diferencial Das outras lâminas Da própria Skeleton Então aparentemente A versão Pro Da Lens Vem com essa lâmina Extra fina Que é um grande diferencial E querendo ou não A gente sabe Claro Eles são Não detentor da tecnologia Mas são os caras Que mexem com a tecnologia Lá de fora Tanto da Europa Como dos Estados Unidos E querendo ou não Cara Se eles fizerem Alguma coisa Com a marca deles É claro Que a gente sabe Que é um pouco Como é que eu posso Falar para vocês Espionagem industrial Vamos falar assim Eles estão pegando A tecnologia do pessoal Para produzir algo Um pouco mais barato Para a gente Para o nosso mercado É vantajoso Para quem é Diretor da marca Eu sei que não é Não deve ser fácil Mas é claro Que está chegando Para a gente Igual eu estava falando Esses dias pessoal Que é importante Essa máquina aqui É a Monster Clip Essa daqui É a Monster Clip Ela não é A Gama Booster Não A Rebel sim É a mesma Gama Booster Mas essa daqui É exatamente igual A Monster Clip Tanto que os pentes Que vem nela Original São os pentes da Monster Por isso foi um ganho Tão grande Eles pegaram a Monster Clip Que eu acho Que é uma fábrica A fábrica não É uma empresa Holandesa Né Bruno E eles realmente Criaram a MX Que é alguma coisa Com Moreda Se não me engano Pessoal E fizeram a marca Para trabalhar na China Com a logo deles Com a cara deles A gente sabe Que eles realmente Fazem isso Tanto que tem Os projetos da Mega Que tem WMark igual E por aí vai Né galera O que tu achou Eles pegam o projeto Lá e acabam refazendo Revendendo por lá mesmo Tem muita máquina Que é feita Somente para vender Na China Aí os vendedores Acabam colocando Alguma coisa ali Na AliExpress E a gente consegue comprar No caso da própria MRD Hoje está muito difícil De encontrar ela No AliExpress Porque eles não Podem vender O mesmo acontece Hoje A gente consegue achar Babyliss No AliExpress Para comprar Só que ela vem Com a lâmina ali Dourada Um pouquinho diferente E algumas informações E algumas informações Na caixa A mesma coisa acontece Com a JRL O pessoal sempre Perguntou para mim Ah Bruno A JRL que tem AliExpress é original Por que ela vem Escrita toda em chinês Não Ela é original Cara Ela é a mesma fábrica Ela saiu Só que é um produto Que é disponível Para venda Dentro da China Aí o pessoal Pega e revende Na AliExpress Ah mas por que eles fazem isso Então não vende na China Porque eles vendem mais caro Tipo é barato Para a gente comprar Mas o salário Na China é muito baixo Então para eles revenderem Em dólar Lá eles ganham muito mais Do que vender no ano Então eles separam Alguns produtos ali Para vender dentro da China Dentro da cidade Do país deles E o resto eles colocam Para vender no AliExpress Para fazer mais dinheiro O William mandou aqui William Se você achou a Lens Melhor do que a M&A Deixa eu responder Essa E justificação Um abraço Para a pergunta Cara é o seguinte Mas tem um porém Porque querendo ou não Quando tu lança alguma coisa Tu tem que ter marketing Para trabalhar em cima Senão tu vai ficar morto lá Que é o que acontece hoje Com a VGR A gente sabe disso A gente está tentando Trabalhar em cima da marca Fazendo produto novo Mas ela não engrenha no Brasil Então quando a China Produz algo Novo também Igual pega uma Monster Clip E faz uma MRD Se não tem a gente aqui Para falar para vocês Que é a mesma coisa Se não tem Para a gente fazer Essa comparação Vocês não iriam saber E a marca deles Iria morrer Eles iriam lançar E eu gastar dinheiro E realmente não ia vender Quem vai comprar uma máquina Com design tão diferente Hoje ali no mercado Não é Bruno? Não é Não é Muito mérito nosso É claro que a gente vive Disso também Galera Isso é É bem óbvio Óbvio para vocês Mas a gente sim É onde a gente explora A máquina Não pega as peças De comparação E fala Não realmente é a mesma coisa Não é Tem qualidade parecida Tem qualidade semelhante Igual Todo mundo fala Pô JRL Medishow M5 São as mesmas máquinas Não são as mesmas máquinas A JRL A JRL ainda sim Tem uma qualidade melhor Na construção Tem um projeto melhor De fixação de mola O que elas utilizam Por igual Provavelmente Todas as peças internas Mas a parte de estrutura Da JRL Ainda é um pouco melhor Tá bom Responder a pergunta do Anson Isso aqui eu estou fazendo Um exercício de memória Tá Primeiro eu queria falar Para depois responder o Anson Sim Sim Boa pergunta Vamos lá Anson Cara Eu achei sim A princípio não A princípio Eu primeiro Realmente eu gostei muito Da MRD Achei uma máquina Muito legal Só que ela tem um ruído Um pouquinho chatinho Esse ruído dela aqui Que na maioria das máquinas É o ruído da Huawei É o ruído do Marcenium Um pouquinho abaixo De uma Senium E de uma Mesh Clip Mas para quem já está acostumado Com máquinas muito silenciosas Que é o nosso caso De máquinas da China Está me incomodando um pouquinho Mas é uma máquina fantástica É uma máquina muito top Muito top mesmo Tanto a gama bolsa Como a MRD Mas eu hoje Vou comparar essa máquina Com a Lence Prateada Prefiro essa Essa máquina Com a Lence Pro Que é esse modelo aqui Com lâmina de cerâmica Com atualização de lâmina E com essa tampinha aqui Um pouquinho mais leve também Que é plástica na parte de cima Ela se tornou um pouquinho Mais confortável Então eu prefiro sim Essa máquina Do que a MRD Mas é assim galera Pau a pau É questão de gosto Às vezes a minha preferência Não seja a preferência de vocês Vocês tem que realmente Ver os vídeos Botar na balança E realmente os prós Pró e contra Para ver se realmente Vai valer a pena Em qual máquina Vocês vão comprar Porque eu tenho uma Claro é um projeto Muito top Mas é o que eu falei Para vocês Só essa partezinha do barulho Que me incomoda um pouquinho E aqui eu acho Um pouquinho mais premium Tá Bruno Aqui ó Pela construção Pelas peças de dentro Pelo material de metal Aqui na minha percepção Parece ser um pouquinho melhor Mas é Fio de cabelo É pouquinha coisa Hoje Hoje a Lence É a sua Sua máquina principal Hoje Não Isso que é muito louco Não é Olha só Isso que é muito louco A máquina principal Hoje Claro que Uma configuração Que eu fiz É uma 108 108S Com base de carregamento Então eu pego ela Sempre 100% carregada Com esse O primeiro de lâmina Que eu fiz aqui Com a lâmina da JRL Original E uma cerâmica Serrilhada Máquina da 7,5 Na lâmina Muito leve Uma pegada Padrão Que a gente está acostumado Então isso daqui Na minha mão Galera Hoje está um canhão A máquina está muito legal Uma máquina muito barata Né Bruno Muito barata Alavanca lisa Estou trabalhando também Claro que hoje Eu utilizo os pentes Que vem na MRD Hoje eu Olha Escuta bem como eu falava Eu Pagaria Eu acho que está Em torno de 900 reais Pela MRD Só por causa do pente Sim Se fosse só o pente Por esse preço Tu compraria Eu compraria Eu compraria Porque Cara Você não tem noção O ganho No tempo No ganho Na qualidade Do fade Isso é muito importante É como aí O Bruno fazia Eu não entendia Eu estico o pente meio Hoje no pente 2 No pente 1,5 Lá em cima Para fazer um polimento De fade Que isso acelera muito E querendo ou não Dá uma qualidade incrível Para o fade Porque Quando você trabalha Com o pente meio Que é um pente de polimento Que eu chamo Na alavanca Para cima A alavanca alta A pontinha da lâmina A pontinha da lâmina Pega só na pontinha Do cabelo Então vocês conseguem Dar aquele polimento Incrível Do fade Que é o que a gente Precisa Para achar um tom De cinza Achar um tom Um pouquinho mais escuro Um pouquinho mais claro Que isso é muito importante E eu consigo ter Esse acabamento Esse acabamento Esse feeling No pente meio Da Monster Clip Que é muito importante Que vem um kit Da MRD E o nosso parceiro Bertão da Zohan Tá galera Agora o nosso merchan Aqui tem disponível Aqui no Brasil E é bem difícil Achar essa máquina Bora aí Bruno Fica cansado Falei demais agora Não, tá certo mano Essa coisa boa Tem que falar Cara, esse pente Da Monster Clip Que é o mesmo pente Da MRD É o melhor pente Que eu já trabalhei Na minha vida Porque assim É o que o William falou Se você quer deixar A aresta um pouquinho Mais alta Você pode vir Com pente 1,5 Preserve um pouco A aresta E com pente e meio Você já consegue Conectar no 1,5 Você nem precisa Usar o pente 1 Você consegue fazer Uma sombra ali Praticamente perfeita Bruno vai falando E eu vou mostrar O pente ali galera O degradê fica Muito mais legal Mas assim Eu sei que falando Não faz muito sentido Você tem que ter Experiência de utilizar Ele na prática Porque eu falava Isso pro William Antes E ele não entendia Ele queria testar O pente Mas ele não conseguia Entender o porquê Que o pente Fazia isso E sinceramente Eu não sei explicar Porquê que o pente Ele conecta tão bem Porque Aparentemente Colocando um do lado Do outro E do lado da wall Ele é praticamente igual Mas eu não sei Qualquer diferença Mas na hora Do corte Tem uma diferença É igual os pentes Da Babyliss também Eu acho que ele é muito melhor Pra fazer o polimento O corte fica muito mais polido Do que o pente da wall Então é um pente muito bom O ponto que tu apontou Que é bem legal Bruno A principal diferença Que eu notei Quando a gente está No pente alto Eu tenho duas máquinas Distintas aqui galera Uma máquina Com abertura de lâmina Gigantesca Praticamente Uma wall legend Pra vocês terem noção Então aqui Eu tenho um polimento Muito mais suave Que a abertura é maior E querendo ou não A lâmina fica bem Na bordinha do pente Né Bruno E aqui eu tenho A abertura um pouco menor Mas é uma lâmina tape Então aqui eu consigo polir Aqui eu tiro mais Do que aqui Quando está essa aqui Na alavanca alta Eu tiro só uma pontinha E essa máquina aqui Já sai um pouco mais rápido Mas mesmo assim Continua polindo Isso é bem interessante Tu pontuou E eu notei bastante diferença Em ambas as máquinas aqui Com o mesmo pente Não, só Continuando aqui Você acha que vai sair Uma JRL 2023 Já que não saiu Em 2022 Não, eu acredito Não acredito Não acredito Porque é um projeto Bem consolidado Não é fácil Elaborar um projeto De uma máquina dessa Eu acho que com certeza Tá É minha opinião Isso é achismo A gente não sabe O que passa na cabeça Do engenheiro Na fábrica lá Eu acho que é um projeto Muito bem elaborado Para ele simplesmente Passar por cima Querendo ou não Eu acho que é a 2020 Projeto de 2020 Eu acho que eles vão usar Um pouco mais Até porque é uma máquina Bem, bem, bem Passada pelos barbeiros E não é tão famosa Assim não Né Bruno É uma máquina que chegou Na nossa mão Mas não é famosa Tão famosa Assim mundialmente Não Tem barbeiro que não conhece De uma coisa Que você falou E o William Antes que eu esqueça A gente tava falando Do MRD Você falou Que a gente fez os testes Os youtubers Fazem os testes E daí as pessoas Descobrem a máquina E começam a comprar Isso é um fato Porque o pessoal Não precisa comprar A máquina no escuro Hoje Hoje você bate o olho No MRD Ela não é uma máquina Barata Para você comprar Mesmo comprando No AliExpress Você vai pegar A máquina de acampamento Ela tá de 500 a 550 reais Você fala Pô É uma máquina cara Para você investir E descobrir se ela é boa ou não Agora a gente vai Arrisca Compra Faz o teste Falando Realmente Essa máquina é boa O que ela entrega É o valor de uma máquina De 1.600 reais Aí ela se torna Uma máquina barata Mas é muito doido Isso daí Quando a gente vai Pesquisar por máquina A gente conversa muito Até queria avisar a galera O Reis deu uma ideia Sensacional Para o nosso podcast Da semana que vem Vai ser uma loucura Vai ser loucura A gente vai convidar O Edu É um box oficial Da Ucrânia É um parceiraço nosso Que é eu O William O Lucas O Betão A gente tá sempre Conversando sobre máquina Porque eu não vi Que tem de novidade Para a gente estar trazendo E o Edu é a mesma coisa O Edu sempre manda para mim Fala Bruno Achei essa máquina No AliExpress Eu acho que é legal Eu mando para ele também A gente tá sempre conversando E com o William O áudio Áudio O áudio O teu áudio O teu áudio Bruno Acho que caiu Dá uma olhadinha O Bruno ficou sem conexão Galera Que vai ser bem louco Aqui Não sei se eu caí Ou se eu caí Ou se eu tô falando aqui sozinho Mas vamos lá O que é bem louco É que o Bruno vai tentar Ser um intérprete da gente Vai tentar traduzir O que o Edu Vai falar para a gente E o inglês Ô Bruno Acho que tu tinha caído Continua aí Acho que voltou Vocês dão feedback E depois se voltou Voltou Agora se voltou Tá de boa né Aí a gente tava querendo Convidar o Edu Mandar uma mensagem Para ele depois Ver se ele quer participar Com a gente A semana que vem Falar sobre máquinas Também Bater um papo E daí o Edu Ele não fala português Ele só fala inglês Então tipo Eu vou tentar traduzir Um pouco o que vocês mandarem Vou tentar traduzir O que ele falar ali Falar para ele falar Um pouquinho devagar Mas eu acho que vai ser Um podcast Muito legal né É isso É algo bem interessante Bruno vai ser Nossa interna Que eu também não entendo Nada de inglês Pessoal Nada Tô tentando estudar Mas é muito difícil Cara Pouco sem tempo Eu tô querendo ler O e-book do Bruno E não consigo Cara O Bruno Mas o e-book É inglês Falando no e-book Não sim sim Mas eu não consegui Tempo para poder ler Falando no e-book Pessoal Vou deixar depois No Instagram Saiu um e-book De como captar Mais cliente E de bônus Tem tráfego pago Para a barbearia Cara O e-book está na promoção Para quem é inscrito No canal Está com 30% De desconto Se você se interessar Você me chama Lá está saindo R$19,90 Para os inscritos Ou R$15,90 Alguma coisa assim Mas está A preço de banana O e-book está muito bom Cara Vale a pena Não esquece Enquanto da postagem Marcar os amigos Vem ajudar na divulgação Marcar Vamos marcar Vamos marcar Além de se de acabamento Vai ter review também Milho Com certeza É assim galera Eu e o Bruno Estava conversando ontem Domingão Aqui segunda Lá na Nova Zelândia Ontem para mim Para ele ainda é hoje Eu já tinha falado Na Nova Zelândia A gente tenta Entrar em contato Com as fábricas Para não ficar Um custo tão alto Para a gente Então eu mandei mensagem Para ele Falei com o Bruno Falei com o Edu Falei com o parceiro Lá da Ásia Também Que a gente Entra em contato Também Que ele faz review Também Começamos todos juntos A galera toda junto Então a gente Manda mensagem Para a VGR Manda mensagem Para a Q&A E algumas fábricas São bem hostil Com a gente Sim Realmente esnobram A gente Praticamente A gente não faz Nenhum tipo de conteúdo Para vocês Mas algumas São bem receptivas Como é o caso Da VGR Fizem um pedido De mais ou menos De mais 12 máquinas Para eles Vamos ver O que eles vão mandar O que eles não vão Pedir a preço e custo É claro Para dar aquela Amiguelada Muitas das vezes Eles mandam para a gente Sim de graça Esse produto Para a gente Produzir para vocês Mas algumas coisas A gente tem que comprar O nosso parceiro Betão Eu tenho que realmente Dar o mérito para ele Porque a maioria Das máquinas caras Que eu e o Bruno A gente traz aqui Para o nosso canal Para os reviews Do nosso canal É ele que consegue Disponibilizar para a gente Porque querendo ou não Não tem como a gente Estar pagando 700 reais 800 reais 900 reais Às vezes é uma máquina Um pouco mais premium Para trazer esse conteúdo Para vocês A Lance Pro já está Na minha mira Vou trazer Com certeza E o Bruno também Vai ter que desembolsar Uma bagatela Para trazer para o canal Dele também Porque está valendo a pena Eu acredito Que seja uma baby list Uma FX Praticamente mais queda E lembrando Pessoal O que o William falou E é muito importante A maioria das máquinas Hoje A gente investe No nosso bolso Compra a máquina Para trazer Para gravar o review Depois a gente vai Revender as máquinas Porque eu não vou Ficar com 15 20 máquinas No canal Com exceção Com exceção Das máquinas Eu vou chegar Nessa parte Aí então O William Ele comprou As máquinas Que vem Da parte Ele comprou Do bolso dele Ele vai gravar o vídeo Depois ele vai colocar Para vender Então se você tiver Interesse em comprar A mesma máquina Compra direto Com o William Porque assim Você está ajudando A fortalecer o canal E ele vai poder Trazer mais máquinas Depois E muitas vezes É Eu tenho que ter Mais barato Mais barato também O cara vende Vende por cima Mais barato Isso E daí a gente tem Também o Betão Que mano Graças a Deus Ajuda a gente Para caramba Manda bastante máquina Para a gente Eu quando estava no Brasil Eu gravei muito Conteúdo de máquina Eu fui lá Na Zohan Barbers E peguei Todas as máquinas Que ele tinha no estoque Mas falei Betão É o seguinte Tem máquina aqui Que eu não sei não Não conheço Vou gravar Mas se eu não gostar Eu vou falar Que eu não gostei Sinceridade Eu quero que você seja sincero Porque se a máquina Não for boa Eu quero saber Porque eu não vou vender mais Então Beleza Show de bola E a gente pegou A máquina para gravar Então é uma parceria Muito legal Porque assim A gente grava A gente é sincero Sobre os produtos Fala a verdade E muitas vezes A gente grava Os produtos com a máquina E depois devolve a máquina Para o Beto O William Ia para mim Depois ia para o William Do William Acho que ia para o Se eu não me engano Fazia o rodízio Para todo mundo Poder fazer o review Da máquina Ter experiência De testar Então fica ali Uma semana Com cada um E dar ponto de vista Diferente Isso que é legal Isso que é legal Porque assim Eu assisto O review do William Eu assisto O review do Ayrton O review do Adre Também E é muito doido Porque cada um Pega um ponto Diferente Eu vi o review do Adre Agora recentemente Na Babyliss SnapX SnapFX E o que eu mais gostei Na máquina Foi o que ele menos gostou Ele gostou mais Do fato dela Remover a tampinha magnética Para limpar Eu gostei da bateria Aquela virula Que a gente faz O balaca Para mim Foi o que eu mais gostei Então é legal Esse ponto E é por isso Que a gente sempre recomenda Ah, quero comprar Uma máquina no Brasil Cara, o melhor lugar Que você comprar Uma máquina Diretamente no Brasil É na Zohan Barbas Eu falo Por conta de confiabilidade Confio 100% na empresa Por isso que a gente Divulga a empresa Conheço o Beto Pessoalmente Conheço a empresa Pessoalmente A gente esteve lá Na empresa Visitou O William foi lá A gente esteve junto Pode até soltar Uma fotinha nossa Aqui no nosso Próximo podcast A gente foi vendo Uma pizza lá A gente foi lá Então é uma empresa 100% segura Você pode comprar Sem medo E você comprando Através do nosso canal Você também está ajudando A gente está fortalecendo O canal A gente está sempre Trazendo mais conteúdo Porque é muito comum O pessoal mandar mensagem No Instagram E falar Ah Bruno Traz a Wall Tal Tal Traz essa nova Ends Cara, a gente quer Trazer todas as máquinas Mas tem vezes Que a gente não consegue Bom, o caso da VGR A gente manda um e-mail Para a VGR Tenta uma parceria Tenta comprar o produto A preço de custo Às vezes a gente nem tenta Pegar um produto de graça Ela me manda um produto de graça Não, a gente quer comprar Uma empresa de custo E muitas vezes Eu falo Não Se quiser comprar Você compra A gente falando Ah, né Tipo, é uma máquina legal Todo mundo quer ver Quer saber como é que é a máquina Então a gente traz A gente embolsa Um valor para trazer O que é legal Quando vocês forem Comprar uma máquina Alguma coisa Dá uma olhada No canal do William Na descrição Vê se tem algum link Ali Tenta comprar pelo link Dele Se for comprar Pela Zohan Vai através do link Do meu A mesma coisa Que dessa maneira Você ajuda a fortalecer O canal Quando você compra No AliExpress Através do nosso link A gente ganha Um cuponzinho de desconto Lá Para estar comprando Mais máquinas Depois Você colabora Com o canal E a gente vai estar Sempre trazendo Conteiro bacana Para vocês Respondendo a pergunta Do Eduardo Aqui agora O que vocês falam Da Mention R66 É que você Eu quis fazer Igual o William Fico com vergonha Eu ia arrancar As máquinas Qual que você está falando É essa aqui Já começa a pegar Todas aqui Cara Essa máquina Aqui Eu vou até jogar Eu aqui na tela cheia É sensacional É uma das minhas Máquinas principais Hoje Eu utilizo ela Todo dia Na barbearia Por conta da abertura De lâmina dela O acabamento dela Todo emborrachado Eu achei muito boa E é uma máquina Ô Bruno Desculpa interromper Essa parte branca Ela não suja muito Ela suja um pouco Ela gruda um pouco De cabelo Eu vou tentar aproximar Aqui mais um pouco A minha está suja Não Ela só gruda cabelo Não fica manchada Da mão Legal Aqui na frente Dá para ver Já É emborrachada É ranhura Vai ficar cabelo mesmo Cabelo Então é legal Estar sempre passando Uma escovinha Depois de utilizar ela Porque ela é emborrachada Então ela gruda Um pouquinho mais de cabelo Se saísse essa máquina Preta Para mim Ela ia ser perfeita Mas é uma máquina Que eu gostei muito As minhas máquinas Principais Hoje são Essas duas aqui As máquinas Que eu estou utilizando Praticamente todos os dias Eu revezo entre elas R66 E a 407 Que veio lá de Santa Catarina Essa máquina Que quem me deu Foi o Reis Eu só troquei A lâmina dela Essa aqui Como eu costumo brincar É um motorzão V8 Na tomada O Reis fez As modificações Dele lá Mas é uma máquina Que eu gosto muito Eu acho que ela Ela entrega muito mais Do que o valor De custo dela É uma máquina Que é muito boa Vamos para a próxima aqui Gostaria que dissesse Um pouco sobre a R66 Acabei de falar dela Mas gostaria de saber Os pontos negativos A ponta negativa É o que o Ilya falou Porque tem a parte branca Dela ali Emborrachada Acaba juntando Um pouquinho mais De cabelo E até o momento Que eu estou utilizando ela Foi o único ponto negativo Que eu vi Porque o botão dela Já não corre mais o risco De quebrar Igual acontecia no M10 Acho que É uma máquina dela Que o pessoal reclama muito Que ela perde a catraca Mas esse problema acontece Porque o pessoal Aperta muito esse parafuso E daí ela perde a catraca Então se você Faz muita manutenção Na máquina Na hora de desmontar ela Toma cuidado Na hora de montar Para você não apertar muito Mas é uma máquina Que até o momento Eu ainda não encontrei Muito ponto negativo Para ela não E o que é legal Bruno da catraca Você falou que aqui Eu tenho a mesma catraca Aqui eu tenho a mesma catraca E assim galera Aquela não é uma catraca Que ela corre no plástico Então com certeza Depois de alguns anos Se a gente fizer muito Esse pleca Ela vai sair A minha está bem mais Mais suave que a do Bruno Olha só Preste atenção O barulho O ruído Perto do microfone Melhor Está muito mais suave Então ela não está perdendo Mas já estou falando Que já deve estar Na metade da vida dela Para vocês terem noção Então toma cuidado Trabalha com um pouquinho Mais de suavidade Que eu acho que vai virar Que eu acho que vai virar Bastante também Mas a próxima O Reis Antes da gente ler A próxima Só para recapitular A gente não fugiu muito do assunto A gente ainda está falando De máquina Da China de 2023 O que a gente acha Que a China vai fazer em 2023 E se a gente acredita Que a China vai dominar O mercado de máquina Eu acho que ela vai dominar Pode não ser em 2023 Mas uma hora ou outra A China vai dominar O mercado de máquina Sei lá Eu acho que a China vai dominar O mundo inteiro Os caras estão crescendo Absurdamente Muito volume Porque antes A gente tinha um defeito Não é que tinha um defeito Antes você associava Um produto chinês A um produto sem qualidade Falava assim Ah, é chinês Não presta Hoje em dia não Hoje em dia A gente pega MediShot A gente pega Várias máquinas chinesas Que tem a qualidade Muito melhor Do que máquinas americanas Italianas Então eu acredito Que sim Ela vai dominar O Reis Qual que é a diferença Da Ressux Essa Ressux Cara É uma marca Que é muito louca Porque ela não tem Identidade própria Ela pega uma JRN Ela pega uma W Mark Ela pega um pouquinho De cada ali Acaba que ela tem Um custo um pouquinho melhor Mas ela não segue Uma linha assim A VGR Ela é muito forte Na China Mas ela Acho que pra América do Sul Ela ainda está muito fraca A gente está tentando Empresar algumas máquinas dela Tem muita máquina diferente E o preço dela É bem mais barato Que é a W Mark Mas ela ainda não pegou No Brasil Agora a Ressux Ela nem é forte Nem aqui Nem na China Depois ela sai Nem aqui Nem na China Mas o que você acha Da Ressux Réplica Da JPL E a VGR E a VGR É sobre a Shaver Da Pop Barbers É excelente É uma das melhores Que eu trabalhei Inclusive essa Monster Clipper Que eu utilizo aqui É o mesmo projeto Da P600 É a mesma máquina É a mesma coisa Eu só utilizo essa Porque essa daqui Era preta E a Pop Barbers Que eu tinha Era dourada Eu gostei Eu gostei mais Da preta Essa é uma chefe Excelente Também Eu não achei A pergunta Aqui Mas considere Respondida E aí Tá chocando Tá de sacanagem Cara É assim É assim pessoal Eu sempre achei A TX1 melhor Mas o Bruno Me falou Tanto que essa aqui Era melhor Que ele conseguiu Me convencer Realmente a Pop É melhor A minha Ressalva pra ela É porque ela é muito forte Então ela come Até a linha Rápido Então tem que tomar cuidado Não aperta muito Mas é um É realmente É melhor sim Eu concordo contigo Fui vencido Pessoal Ela pode ser Até um pouquinho Mais fraca Que a TX1 Em potência Alguma coisa Em construção Talvez Mas Eu acho Ela A lâmina dela A telinha dela É melhor pra trabalhar Eu gosto muito mais Essa daí É a da WMark A réplica Da Mesma coisa Na minha opinião Mesmo as construções Que pode mudar um pouquinho Que aqui a WMark Falou Tá galera Que é um motor De 7200 Ai o lado de cá 7200 aqui Então talvez Mude alguma coisa A WMark Que tem a tendência De ter lâminas melhores Tá Mas construção Plaqueta É Alavanca Eu acredito Que seja tudo igual Uma fábrica só Produz Olha só como realmente É semelhante as máquinas Claro que vai ter mais acessórios Vai ter um pouco mais De tecnologia Eu acredito Que na lâmina E no próprio motor Até como alavanca É igual Bruno Olha aqui O Bruno tá comparando ali Vocês estão me pegando O finalzinho ali Até a ranhura da alavanca É igual Pessoal Olha só É igualzinho Deixa eu ver essa daqui Se ele fala sobre o RPM 6500 da VGR Tá vendo É Aqui já tem 7200 Tá Da WMark 222 Então é isso É que assim A WMark escuta muita gente Né Bruno Eles têm esse feeling De estar escutando a gente A gente passar alguma coisa Para a WMark no Brasil E a WMark Brasil Repassar para a China Então normalmente A gente tem essa tendência De melhorar bastante E o que acontece muito O Bruno tava falando antes Que era bem legal pessoal É que assim Algumas empresas A gente conhece Que realmente são fábricas Que no caso a VGR É uma fábrica de máquinas Né Às vezes acontece Da WMark Comprar alguma coisa Akemei Comprar alguma coisa deles Com a tampinha deles E revender Se não me engano A Kick Beautiful É a fábrica da WMark Né Bruno É que produz A WMark Akemei vai Comprar alguma coisa deles E revende Com a marca da Kimei A Redux Faz a mesma coisa Exato Tem muita semelhança Em muitas máquinas O Kick New Game Se eu não me engano O Kick New Game Eu conversei com o O que foi na WMark O que ele me falou Tipo assim São várias marcas Que tem dentro Da empresa A WMark A Kick New Game Ela é a fábrica Aí ela tem a WMark Que é uma linha específica Mas tem uma outra Também Que também é uma linha Tipo Não é a WMark E a Kike é mais antiga A Kike é mais antiga A marca É que tipo A Kike é a fábrica Aí a Kike Ela começou a vender A gente até encontra Algumas máquinas Hoje no AliExpress Que tem desenhinho Da Kike Aquela branquinha Tem modelo que não tem No AliExpress Se você entrar no site Da Kike New Game Se você pegar aqui Na caixa Da WMark Quer ver Tem aqui Eu vou até colocar Aqui na tela Para vocês dar uma olhada Para você conseguir Focar aqui Tem um site aqui Está vendo Newgame.cn Que é de China De China Se você jogar Esse site aqui No Google Eu vou até abrir Aqui para vocês verem Aparece uma lista De máquina Muito maior Do que tem No AliExpress Hoje Tem máquina Que não tem Na WMark Só que assim Aí essa empresa Fabrica Algumas máquinas Vão para a WMark E outras vão Para uma outra linha Uma outra empresa Que também é do mesmo grupo Mas que não vai Para a WMark Pelo menos não agora Pode ser que vai no futuro Aí como aqui A gente está falando De uma fábrica E a VGR Também é uma fábrica A Resul Que se pode comprar Da fábrica Que fabrica a WMark Da fábrica Que fabrica a VGR E lançar a máquina Dela também Hoje a gente tem Máquinas brasileiras Que fazem isso O pessoal compra na China Direto na fábrica E você coloca seu logo Se você quiser comprar Uma máquina Você pode ir no Alibaba A Força Faz isso A Mega Faz isso E várias outras A Soling A Soling também Exatamente Daí você vai conseguir Só tem um valor Um pedido mínimo De sei lá 500 mil unidades Mas você consegue Então é mais ou menos Isso que acontece Que a gente vê Muita máquina igual A gente fala Cara, se tem WMark Igual Eu já cheguei a pensar Já até dei risada Eu e o Ayrton Conversando E a WMark QMEI VGR É tudo um dono só É tudo do chinês Aí ele tá cansado Da concorrência E fala Vamos lançar uma marca nova Hoje E vamos começar a vender E é praticamente A mesma coisa Mas entre todas essas Eu gosto Da variedade Da VGR Eu acho que ela tem Uma variedade maior De máquina Ela pega algumas máquinas Que são um pouco diferentes Questão de ergonomia Pega aquela máquina Verdinha Que eu não lembro Você trouxe pro canal Também, Luí? Que é bem específica Acho que é a 686, né? Isso A 686 Mas ela tem Uma marca Que é bem famosa Na China Queria aquela tampa Da Hellwell, né? A Hellwell É um Não, a Hellwell É uma das mais O que fabrica é VGR, né? VGR fabrica E eles revendem Com o triplo do preço Pra vocês terem noção Como é a qualidade Da VGR Exatamente E da VGR A gente compra ela barato Mas eu gosto mais Da Da quantidade de máquina De produto Que eles têm Catálogo É, do catálogo Mas eu gosto mais Da qualidade da Wmark Eu acho que a Wmark Ela pegou uma sacada Que foi muito top Ela pega uma máquina Hoje que é legal Ela vende A mesma máquina Que os concorrentes Estão vendendo Mas ela coloca Uma lâmina melhor Ela tá colocando Um motor melhor Que é o caso Dessa réplica Da JRL E ela coloca Um grip Que não vem Nas outras marcas Você só encontra Esse grip Na Wmark Aí você fala Cara, eu vou pagar Um pouquinho mais caro Mas eu vou ter mais coisas Vou agregar mais Vai vir uma lâmina De cerâmica Direto na caixa Vai vir um pente Vai vir coisas Que a concorrência Não ganha Então eu acho Que a Wmark Ela ganha Nesse quesito Vai chegar uma hora Vou até falar com eles Vai chegar uma hora Pessoal Que vai vir plaqueta E mola reserva Para vocês Porque eles realmente Escutam a gente São peças de reposição barata Que eles vão ser quase de graça Vão mandar junto no kit Com a lâmina ali E com certeza Vai ajudar muito a comunidade E vai puxar muito A marca para cima Eu acho que sim A coisinha é simples Que as vezes Eles não pensam Pensam na venda Em quantidade E não pensam Como a Wmark Pensa Em realmente Fortalecer a marca No Brasil Exatamente isso William Antes de eu ler A última pergunta ali Chegou a testar Essa 411? Cara Eu não testei Bruno Mas assim Foi um dos poucos Vídeos que eu vi Eu vi o vídeo Do Ayrton Vou botar aqui Cara 308 407 409 411 São iguais Iguais Quando eu falo iguais Eu falo em estrutura de máquina Motor Placa Alavanca São iguais Claro que ali Tem uma lâmina Diferente Uma lâmina serrilhada E uma lâmina Edge Se eu não me engano Que ela tem um design Um pouco mais curto No ângulo Fade ali Que pode dar sim Uma diferença Na hora do acabamento Eu vou testar Eu vou testar Para dar esse filme Melhor Para a galera Depois de todos os vídeos Vai ser minha máquina Principal Sim Que eu vou botar Na minha bancada E vou fazer Aquele procedimento Que eu fiz Na máquina do Bruno Que eu dei lá Para ele Então é uma máquina Que eu vou deixar Na minha bancada Provavelmente Para ser minha principal Eu só tenho uma incógnita Essa realmente Na lâmina Se vai realmente Ser muito útil Vai ser muito grossa Vai ser muito fina Vou trabalhar bastante Vou passar para a nossa comunidade Bom, beleza Vamos continuar aqui Respondendo a pergunta Da galera O Adalto Couto mandou Bom dia Bruno Bom dia Reis O que vocês acham De vendedor Que coloca na época De Black Friday Coloca o preço Mais alto Do que o normal Exemplo A máquina é mil E o cara coloca Black Friday Oferta R$1.150 Cara Isso aí A gente já está acostumado É normal Os vendedores Fazerem isso É um marketing Que é conhecido No mundo inteiro Já é De promoção A gente sobe o preço E daí abaixa No desconto E vai vender Pelo mesmo preço Que a gente queria vender antes Isso daí é tão comum Que eu estava esperando Um lançamento Acho que na própria WMarkt Se eu não me engano Eu estava guardando Uma máquina dele ser lançada E a máquina foi lançada E ela já lançou Com 30% de desconto Já apareceu O preço da máquina Compra ela hoje Com 30% de desconto Ah não é Era o preço real dela Mas eles colocam aquilo ali Para chamar a sua atenção Porque tem o cronômetro Comendo É claro Que no 1111 No AliExpress A gente consegue Os preços mais baratos Ou Os mais baratos Mas não tem como A gente reclamar Desse tipo de vendedor Porque é algo comum Que acontece Tanto no AliExpress Quanto aqui Em lojas famosas A gente sabe Que isso daí É normal Que vai acontecer mesmo Antes da gente Para a próxima pergunta Aqui Eu vou E a famosa Essa famosa Black Fraud Tem que ficar ligado Esse daqui É o site da New Game A gente tem duas opções A Kiki Beauty World E a linha de massagem dela Então aqui A linha de De Hair Beauty A gente vai encontrar As máquinas de cortar cabelo Tem muita máquina Que é bem similar A WMark mesmo Mas tem máquinas diferentes Agora já está abrindo No site direto Aqui O logo da WMark Antes nem tinha O logo da WMark Direto no site Está bem lento A internet hoje Parabéns É isso Você consegue acessar Aqui a linha de produto Está vendo Tem até cadeira Agora de cortar cabelo Cadeira de barbeira Tem de tudo A New Game Tem de tudo Aqui É só conseguir Filtrar aqui A parte de Aqui Hair Clippers Essas aqui São as máquinas De cortar cabelo Com certeza A gente vai achar Uma máquina Que ela não tem No AliExpress Olha os modelos As variedades Que a gente tem Essa daqui Já chegou Essa daqui Eu acho que nem chegou Chegou essa daqui Cara Essa daqui Está parecendo A Bob Barbies Da WMark Exatamente igual Dá um frisozinho Na alavanca Para a gente ver Bruno Você já viu Essa no AliExpress Não Não Para mim é novidade Você vai chegar Com força Parece realmente Uma WMark Até o WMark Não Uma Mad Show Até o display Aquele display 6500 Bateria de 2000 3 horas de uso 180 Daqui a pouco Essa máquina Chega Está muito Parecida Com a Com a Eu só achei Diferente ali Porque o processo De alavanca dela Parece ser Com pino Com pino Na carcaça A única diferença Real que eu vi Ali O pininho na carcaça Aparece A alavanquinha E a E a Mad Show É aquela Na estria Igual a Da JRL Mas de embaixo Parece igual Aqui 128 B Nunca vi Na AliExpress Tiraram o rosto Do Ayrton Do Adrin Mas a do Ayrton Do Adrin Não é a 128 É a 128 É a 128 Só que é a tradicional Não é a B É verdade Essa daqui Não tem o rosto Dos meninos Não Que é uma Que é uma 108 Na verdade É uma 108 Com a cor diferente Então essa daqui Eu também nunca vi Pode ser que chegue Pode ser que não Legal cara Um catálogo bem grande Mas assim Bruno Na minha opinião Eu acho que Originalmente A W Mark Ela era sueca Alguma coisa assim A criadora da Mark Eu acho que foi na Suécia Não foi? Se não me engano W Mark De 11 páginas Aqui pra ver É uma Alguma coisa assim Eu não lembro Qual que é a história Mas eu sei que ela É uma empresa Que foi comprada Ela não foi criada Ela foi adquirida Por outras empresas Mas eles tem Uma variedade De catálogo Muito grande E eu lembro Quem toca empresa Normalmente é o chinês Que a gente se comunica Com ele O chinês Tá comprando tudo Os chinês Tá vindo aqui Tá vindo pra cá Tão comprando as casas Todos os prédios Aqui Que tá uma doideira Tão querendo barrar Os chineses aqui Você lembra De quando saiu O MG 108 Ela é original Algumas primeiras unidades Veio escrito Jamie Alguma coisa assim Não veio escrito W Mark Depois com o tempo Que eles colocaram O logo da W Mark Em cima Porque a 108 Foi uma aquisição Que a W Mark fez É e a 108 Ela já passou Se eu não me engano Mudou por 4 gerações Se não for 5 Então eles foram migrando Foi uma máquina Que realmente Cair no gosto da galera E na minha opinião A versão com base De carregamento Se eles deram Uma aprimorada Com a lâmina top Que é uma lâmina De uma med show De uma própria JRL Eles podem lançar Até a 15 e a sexta Que vai cair no gosto Da galera E é o que faltava É uma base de carregamento Realmente Cara É muito prática Meu Deus Estão furando Estão de forma aqui embaixo Estão furando Pensa no susto Se fosse no Rio Eu já ia ensustar Vamos responder essas perguntas Aqui Daí a gente já Já encerra Já que tá dando horário Também Então na minha opinião Entre todas essas máquinas Eu ficaria com a Monster Clipper E do Blade Que é a De motor magnético Não Ficaria com a Gama Boosted E a Caramba Que difícil As três são top Porque é uma das três Que você pegar Você vai estar muito bem De máquina Mas entre elas Eu prefiro a Gama Boosted Daí Eu acho que eu fico Com a JRL E coloco a Monster Clipper E do Blade Em último E você Concorda amigo Concorda Difícil MG222 Quando a furadeira começar aqui Eu desligo o microfone Pra não atrapalhar essa live Beleza Não Se quiser eu pausa o microfone aqui Não Se silenciei Porque eu não vou saber A 222 Já usou? É aquela A 222 Diferente Não Eu acho que a 222 É essa daqui É a JRL Ela está até no plástico Galera Não abri ainda Essa aí A 222 Isso Está no plástico Ainda não trabalhei Ainda Claro A gente trabalhei com a réplica Da JRL Mas esse modelinho aqui Não trabalhei ainda Desculpa Eu estou com o microfone E ela parece que é um pouquinho Mais potente A maior guerra das máquinas É a UOL vs China O que vocês acham Que a UOL já sentiu Esse impacto? Já vejo as máquinas UOL Caindo de preço Essa eu vou deixar Para você responder A UOL quer processar Eu já Porque eu só falo mal da UOL Cara Sim Se eles não tivessem lançado Aquela máquina Naquela versão mais barata Da UOL Eu falaria que não Que eles não estão nem aí Mas a UOL se preocupou sim Se preocupou sim Lançou uma máquina Em torno de 500 reais Que na minha opinião Não vale a pena Eu ainda gastaria um pouquinho mais Se tu gosta de UOL Gasta um pouquinho mais Compra uma MeshClip Compra uma maquinazinha ali Que realmente vai Vai atender melhor vocês Eu acho uma MeshClip Eu acho uma base de uma máquina Eu acho uma máquina legal Só que bem longe Não vale o preço que ela vale Ela vai bater na minha opinião Em qualidade de trabalho Não de construção Com uma média de 1.10 Para vocês terem noção De praticamente 300 reais Eu acho que Nesse caso da UOL Lounge Ela errou no marketing E ela errou no lançamento Se você olhar o marketing Dessa máquina Hoje é Tenha a sua primeira máquina sem fio Caramba UOL Que ano que você está Todo mundo já tem máquina sem fio É difícil o barbeiro Que nunca trabalhou Com uma máquina sem fio Então eu acho que eles erraram demais Nesse marketing Nessa ideia deles De trazer uma máquina Mais barata Nesse sentido Eu acho que foi Foi um erro ali Mas eu acho que Que eles estão sentindo Então que eles continuam vendendo Igual água no deserto Eu não sei Mas eu acho que essa UOL Não foi muito bem vendida Não caiu muito na É O pessoal tem É que tem muita gente Que não furou a bolha ainda Né Bruno Que tá naquela bolha Uau 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 Eu tenho um modelador Da Monster Clipper Que é praticamente o mesmo projeto Da gama Boosted Com algumas diferenças Mas tipo A parte interna dela É quase a mesma coisa A nova versão da Monster Clipper Tá vindo Mesma versão Da gama Boosted Mas entre as duas Eu prefiro a gama Boosted Por conta dos componentes Que vem na máquina As tampas Os acessórios E tudo mais Mas as duas máquinas São muito boas Não tem nem o que falar Concorda ou não? Vou pular Bom dia Tem alguma marca Alguma marca Que corta tão bem Igual a JTRL Seja silenciosa Como ela E de acabamento Qual seria De corte Que seja mais silenciosa? Lens A lens Cipró Que é a mesma Da Hipópole Que o Rei está mostrando É a mesma máquina E essa máquina É extremamente silenciosa Porque é um motor Sem escova E é o mesmo projeto Da Babyliss Então essa máquina É extremamente silenciosa Máquina de motor magnético Também tende a ser Muito silenciosa Mas é uma máquina Que não agrada Todo mundo E eu acho Que as máquinas De motor magnético Por mais que ela Tenha uma rotação maior Ela não foi Assim O melhor motor Que eles já fizeram Para uma máquina De corte Eu prefiro mil vezes Um motor sem escova Do que um motor magnético Eu acho que Ela é mais pau Para toda a obra Valeu Ricardo Tamo junto Estou usando A Jamie 200 Ela é igual A WMark 308 É a mesma coisa É a mesma máquina Eu só acredito Que ela Seja só a diferença Dos componentes Eu não utilizei a Jamie Mas eu já vi Ela no AliExpress Tem um preço Muito mais em conta Não sei em relação Ao RPM dela Eu nunca ouvi falar Dessa máquina Que é ZSZF80 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 Quando eu liberar Seu áudio Você me avisa Eu te volto Aí no áudio Eu vou dar uma pesquisada Nessa máquina aqui Porque eu quero ver Enquanto isso Voltou? Ô Bruno Eu acho A marca aí Eu acho Que é a ZP Strong Eles estão lançando Um modelo novo Eu já trouxe Uma máquina É pelo menos um ano Um ano e meio Pra trabalhar ali Pra trabalhar aqui É uma máquina muito boa Se eu não me engano Ela é igual A Mega de acabamento Aquela Mega Não é a Mega Neo É a Mega versão De acabamento Agora eu não lembro o nome Não essa versão Que eu trouxe Eu não achei Essa de acabamento De corte Eu achei uma Que é uma réplica Da É uma réplica Da Sênior Essa não É uma réplica Pode ser Pode ser Quando eu fiz Quando eu fiz Essa marca Não, não A versão que eu fiz Não é o mesmo modelo dele Mas era a mesma sigla No começo ali Cara, essa é uma réplica Da Sênior, né Réplica real É Esse modelo específico É uma réplica Da Sênior Eu procurei aqui Pra tentar mostrar Eu não achei Um outro modelo Porque a coisa Depois você manda A gente dá uma olhada Quem mandou a pergunta E O que mais? Deixa eu voltar aqui Talvez o marketing Tenha a sua primeira máquina Sem fio da UOL Pode ser o marketing Direcionado a iniciantes Tá Pode ser Faz sentido Mas Eu acho que Eles erraram no marketing Eles poderiam ter feito Outra coisa Eles poderiam ter Compre sua máquina Sua primeira máquina UOL Barata Não sei Alguma coisa do tipo Mas não tem a sua Primeira máquina Sem fio Acho que Foi meio Sei lá Foi meio escroto Foi meio escroto mesmo Ó O Kevin falou Que é a sua daí mesmo Tem a réplica Da México Da México Também Ó Eu não sei O que eu devia Colocar de marketing Mas esse marketing De ter a sua primeira máquina Sem fio Não ficou bom não Pensa aí O marketing Seria melhor Do que esse O que você colocaria Se fosse a UOL Você tá lançando Uma máquina Compre uma 208 melhorada Com plástico Não compre 208 Compre um bom bom Pessoal Você terá uma máquina A prêmio Na sua bancada Você terá uma máquina A prêmio Brincadeira Tem muita gente Que gosta Muito de marca Como eu e o Bruno Testamos muitas coisas A gente não tem A gente não tem Fã por nenhuma marca A gente Claro A gente tem uma tendência Um pouquinho maior Para a WMark Porque ela lança Muita coisa Mas não tem coisa De WMark Que não é boa não Na minha opinião LG202 Se não me engano É uma máquina Que não é uma máquina Legal Erraram no projeto E vamos que vamos E a UOL Não é que eles estão errando Na verdade Eles não estão inovando Essa é a nossa crítica Real para a UOL Porque a máquina É boa Se pegar uma Magic Clip Uma Senior É uma puta Uma máquina Eu gosto muito Eu só acho Que é uma máquina Que tem muito tempo Já de vida E ela não atualizou A pioneira É uma pioneira A máquina continua Até hoje Continua vendendo salgada Ela aumentou o preço Se você pegar em consideração A máquina Antes era vendida Hoje já está 1.500 Não faz muito sentido Mas enfim É sobre o que você falou É legal Que a gente está sempre Trocando de máquina Eu quando postei o vídeo Utilizando essa máquina Que WMark Muita Muita gente Mandou mensagem Por que você está usando Essa máquina Você estava com a Babyliss Estava com o Calopro Não sei o que Cara Não sou apegado em máquina Essa máquina Ela entrega a mesma coisa Que a Babyliss entregava Eu consigo fazer O mesmo corte Não tem necessidade De eu ter uma máquina Na minha bancada Que custa 2.000 reais 1.500 1.600 reais Se eu posso ter Uma de 200 300 Que faz a mesma coisa Eu pego esse dinheiro Invisto em outra máquina Para trazer conteúdo Para vocês Então não tem necessidade Nenhuma Essas duas aqui E atende perfeitamente As máquinas Que eu estou utilizando hoje Tenho as minhas máquinas Ali da Monster Clipper Tenho Tanto a Paper Fate Quanto a Ergo Está ali Não vendo Porque eu recebi Foi um presente Então eu deixo ela ali Mas não são as máquinas Que eu uso Que eu utilizo dia a dia É isso aqui E não tem necessidade nenhuma A China está dominando em geral Tem muita máquina Cara É assim Que é muito louco Teve um menino Sábado aqui na minha barbearia Sábado não Na sexta-feira Ele estava querendo comprar uma máquina Eu tinha Tinha algumas máquinas ali Que eu conseguiria vender Na hora que ele ligou A minha QMA 1961 Que é igual a tua W Mark Cara Eu vi que o olho dele brilhou Ele disse Meu Deus cara Que força Ele disse Cara A máquina é assim Assim assado Não está para venda Que eu tenho que produzir Mais um vídeo para ele Não, não Quanto é que você quer a máquina Para ver Quanto é que você quer a máquina Para ter noção Quando ele ficou apavorado Porque ele viu o conjunto de lâmina Ele viu todo o projeto Que foi feito A minha Eu reapertei Todo aquele trilho de lâmina Para deixar bem justinha Para não ter folga Para não ter barulho Para ficar toda certinha Então, cara É algo assim Que só quem tem na mão Que liga uma máquina Sabe a porrada Que ela dá na mão E a potência Isso agiliza muito Principalmente para a limpeza Na verdade Ó, William Para a gente encerrar A última pergunta Aqui do Maurício Que eu achei interessante Ele mandou A Endis Ainda existe Cara A Endis Eu acho que foi Outra marca Pegando ali na linha Da UOL Que errou no lançamento E que errou na máquina Ela fez uma Tentou trazer uma máquina Com a ergonomia Diferente Uma ergonomia Voltada ali Ela me lembra muito A ergonomia Da NG-103 Daquela primeira versão Da NG-103 Uma ergonomia mais clássica Bem legal a ergonomia Gostei quando eu vi Mas é uma máquina Mais fraca Do que as tradicionais Mais fraca Do que as outras Que estão vindo E a lâmina dela É aquela lâmina Removível Que você destaca Então você pode colocar A fade Ou a taper Só que tem muita gente Reclamando Que está trabalhando Essa lâmina Está danificando Que ela está saindo Com facilidade Às vezes pega um cabelo Muito grosso A lâmina sai Eu acho que ela Pegou Assim Acho que a sorte Da Andes Que eles são muito Fortes nos Estados Unidos Eles ainda vendem O produto deles lá Porque mundialmente Eu Assim A Proli Eu vi muito Defeito crônico Na placa Da máquina Bastante Defeito crônico Bastante gente Falando que Queimou o carregador Queimou a placa É uma punta De uma máquina A máquina é muito boa Mas não tem Uma longe Boa não Essa é a minha opinião Claro que vai ter gente Com máquina de 2 3 anos na bancada Mas a grande maioria Reclamou sim Da máquina Estragando É cara É uma marca Que eu acho Que eles E máquina de cortagem Eu acho que nunca Nessa época De uma veia Eu concordo Plenamente Eu acho também Que eles vacilaram No projeto ali Erraram Tinha tudo pra acertar É uma marca consolidada Já que vende muito Nos Estados Unidos Eles tem uma Uma coisa Muito assim Com aquela Fade Master Aquela máquina Eles adoram muito Ela os americanos Principalmente o pessoal Que é afro Eles gostam muito dela Pela potência Pelo jeito da máquina E a máquina de acabamento Também é bem famosa lá Mas as outras máquinas Da Endes Eu acho Que deu uma caída boa Não vende Uma coisa que eu não entendo Até hoje É o projeto Da Slimline Ter morrido Que a Slimline Cara É uma das minhas Máquinas de acabamento Favorita Ela é muito boa Eu gosto demais Lâmina pequenininha Boa pra fazer o bigode O acabamento Cara A QMA1971 Quando ela lançou Ela foi um bruxo gigantesco Foi o meu vídeo Que mais deu visualização No canal Porque todo mundo Gosta da Slimline Só que o defeito dela É a bateria Essa máquina Bateria dela Não dura nada Então eu acho Que a Endes Devia pegar Esse mesmo projeto E trabalhar em cima dela Que é uma coisa Que deu certo E melhorar Só que daí A melhoria Que ela tentou fazer Foi só lançar Uma Endes Com a Lâmina da GTX Que não colou também Não caiu bem Eu acho que a GTX Que puxou a marca pra cima Porque era uma máquina Bem consagrada Muita força A lâmina boa E a versão Cordless dela Veio muito cara Eu acho que realmente Ficou pra trás Por causa disso Querendo não se cai Sei lá Chega no Brasil Uns mil reais Novecentos reais Talvez estava mais No gosto da galera Porque a máquina é bonita É o Ricardo Até mandou aqui Concordo com ele Que salva também A Slimline Eu também acho Na opinião de vocês Tem shaver melhor Do que a da Endes Cara Tem Lógico Puxa Várias Tem da China Tem da China Tem não da China Essa daí A do Ilha A minha da Monster Clipper Põe a meu lado A do Ilha da Monster Clipper A minha da Monster Clipper A dele da Pop Barbers É a mesma máquina Não tem diferença nenhuma Tá Idêntica Só muda o botãozinho Aqui A cor dele é douradinha E a minha é preta Essa máquina Aqui é melhor Do que a da Endes É muito mais barata E é melhor Agora Você quer uma máquina Cara Pra ter na sua bancada A Foils da Babyliss A shaver da Babyliss É muito melhor Que a da Endes Mas a Endes Continua sendo muito boa Eu tenho uso Até hoje também Eu só não gosto Da shaver da Wall Eu acho ela Ela muito linda Sobre a NG Na WMark 222 A gente já falou Ainda tá com ela ali Não é essa que você tá A WMark 222 Que é a réplica Não trabalhei Não trabalhei Vai sair o review dela em breve Daqui a pouco No canal do Ilha E nos próximos dias Ó E nos próximos dias Vai sair o review No meu canal Da tesoura da Comacai De desbaste Que ficou faltando A R5 Tesourinha top Tá pra sair um vídeo Na prática De um corte de cabelo E uma barba Gravada em 15 minutos Sem correria Vou deixar o áudio original Ali pra vocês ouvirem Conversando com o cliente De boa Cortando tranquilo E prometo que eu vou trazer Mais conteúdos na prática Pra vocês Mais tutorial Passo a passo Subicano Eu vi que muita gente Quer saber como é que eu faço Pra cortar o cabelo Um pouco mais rápido Algumas técnicas Que eu fui absorvendo Trabalhando com diversos tipos De pessoas Chinês Coisa Chinês Os caras cortam o cabelo Em 3 minutos É surreal Alguns 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 Outros Deitando Mas Algumas técnicas Eu consegui absorver E trazer aquilo ali pra mim E vai ser O review Da W Martins Em breve Em breve Então é isso aí pessoal Eu acho que Passando do horário É um pouquinho Um pouquinho hoje Mas a gente começou um pouquinho Mais tarde A gente vai ficando por aqui Obrigado a todos Que vieram Vamos preparar aí a pose Pro nosso screenshot Né Nossa Print Me deu branco Aqui na palavra Verdunês Print shots É chique né Manda lá Ó pessoal E não esquece hein Semana que vem A gente vai convidar o Edu Unbox Edu Unbox Um fichal Do jeito que ele fala A gente vai convidar ele Pra estar participando aqui Que a gente vai ser uma resenha Muito top Mano Vai ser legal Tomar aquele atento O nosso convite Eu não sei por conta Do fuso horário Não sei que hora Que é lá A gente vai conversar com eles Com fuso horário diferente A gente tenta se adaptar Beleza William Valeu mano Tamo junto E a gente vai trocando ideia Essa semana Vamos ver se a gente consegue Fazer uma live Lá no Instagram Vai ter um papo Vamos que vamos Um abraço galera Valeu Tamo junto Até a próxima